Felipinho é o Ryu, vamos ver Ih, conseguiu virar o jogo, acho que vai ganhar Oh, ganhou de novo A cara dele, quem tá feliz que ganhou? Papai, já é na frente, eu não vou conseguir Calma, calma Papai, já é na frente Aí, agora você não vai ficar Esse cara vai ser de mim não Ué Você perdeu, Felip? Sim Ué, por que você perdeu rápido desse jeito? Ele é mais forte Não, não é questão de força Perdeu Fazer de novo? Começa, aperta X Você ganhou de dois e morreu do terceiro, hein Esse cara é muito difícil Ele é difícil? É Eu era mais forte que ele Vamos ver, Felip, vamos ver, vai lá Isso é bom mesmo, hein Para, papai De fumar Papai Filmar não atrapalha não Presta atenção no seu jogo Qual é que você tá ganhando? Olha, ganhou Ganhou Ganhou, Felipe O que você tem a dizer para os seus torcedores aí? Para a galera aí que tá torcendo para você ganhar O que você tem para dizer aí? Ai, eu tô na frente Eu não tô na frente, não O que você tem para dizer? Eu tô aqui O que você tem para dizer para a galera? Papai Você tá na frente Tira o seu dedo na frente Ih, vai perder, vai perder Vai perder Corre, bate nela Senão você vai perder Bate Você tá quase perdendo Corre, corre, bate Ai, ai, ai Vai, vai, bate, bate, bate Para não Se você parar Olha lá Se você parar você vai perder Vai, ih, já era Corre Já era, já era, já era Já era não Eu posso parar Corre, papai Eu não gostei não Eu sou por causa da sua fração Não devo fazer nada a você Você é ruim Perdeu para a mulher lá Não é culpa não é minha Não Eu não estou lirando Não 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 Para não fumar